E amanhã teremos a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste e vai ser uma rodada dramática para a equipe do Vitória, tá? Bom, mesmo esse vídeo, a gente dando uma ênfase ao Bahia, é impossível não falar do Vitória. Por quê? Porque talvez o Vitória seja eliminado amanhã da Copa do Nordeste e um dos culpados será o Bahia. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Amanhã, dia 27, nós teremos Botafogo da Paraíba. O jogo é na Paraíba, tá? Versus Bahia. E teremos Vitória versus 13. Ou seja, teremos dois times da Paraíba jogando contra dois times da Bahia, dois times de Salvador. Só que o mais interessante nisso tudo é que no próximo fim de semana, no dia 31, teremos Vitória e Bahia pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. E a impressão que eu tenho, viu, gente, é que este ano a galera está levando as finais do estadual um pouco a sério, tá? Já que em Fortaleza teremos Fortaleza e Ceará. Em Pernambuco teremos Esporte e Clube Náutico Capibaribe. E em Salvador, na Bahia, vamos ter Vitória e Bahia, tá? Então, este ano parece que a galera está levando um pouco mais a sério as finais do estadual. Tanto que, para o jogo de amanhã contra o Botafogo na Paraíba, muito possivelmente, o Bahia vai com um timão todo reservão, cara. Dá uma olhada. Yuri Santana. Como esperado, Rogério Senne não irá para João Pessoa comandar o Esporte e Clube Bahia contra o Botafogo da Paraíba. Foco será na preparação da equipe com uma semana cheia de trabalho. Matheus Barbaço. Já havia se confirmado o time titular diante do Maranhão. Vai se confirmar o time alternativo contra o Botafogo da Paraíba? A estrutura titular, mas reservas imediatas, deve ficar toda em Salvador, se preparando para a final de domingo diante do Vitória da Bahia. É, gente. Se o Bahia realmente for jogar contra o Botafogo com o time uma mescla de reservas menos utilizados e sub-20, muito possivelmente vai perder da equipe do Botafogo. Pode acontecer realmente que o Bahia perca, tá? Tudo bem que, qual vai ser o discurso do Bahia? O pessoal do Bahia vai dizer, ó, o Rogério Senne não vai, vocês vão ser comandados por tal pessoa, o time principal, mas os reservas imediatas não vão, vamos dar mais uma chance aos menos utilizados e ao sub-20 de mostrar serviço e tal. Pode ser que o time sub-20 chegue lá na Paraíba e queira vencer a equipe do Botafogo. Beleza. O Bahia, hoje, já tem 18 pontos no grupo, tá? Tem 10 pontos a mais do que a equipe do Fortaleza, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Fortaleza é o segundo colocado do Grupo B da Copa do Nordeste. Tem 8 pontos. O Bahia está com 18, gente. É uma diferença, assim, não preciso nem falar, né? Então, o Bahia já está mais do que classificado. Além do Bahia já ser primeiro colocado do Grupo B, o Bahia, no momento, ele é o líder geral da competição, tá? Muito possivelmente, talvez, não seja ultrapassado por ninguém, porque o esporte está com 14 pontos, né? O esporte vai a 17, então o Bahia já não pode ser ultrapassado por ninguém, tá, gente? Caso o esporte vença a equipe da Juazeirense. Então, o que é que acontece? Acontece que o Bahia já é o líder definitivo da competição. O Bahia vai fazer as quartas de final na Fonte Nova. O Bahia, se passar, vai fazer a semifinal na Fonte Nova. E, se passar, o Bahia, muito possivelmente, fará a grande final também na Fonte Nova. Então, o Bahia está, ó, com o boi na sombra, podemos dizer assim. A equipe do Vitória, não. O Vitória, hoje, se encontra fora da zona de classificação da Copa do Nordeste. E, além disso, o Vitória disputa diretamente com o Botafogo da Paraíba, uma das quatro vagas, né? Botafogo esse que vai jogar em casa, precisando garantir o resultado de Vitória contra um Bahia para se classificar para as quartas de final da competição. E vocês acham que o Botafogo da Paraíba vai perder a oportunidade de tentar vencer, ou de vencer um Bahia totalmente reservão, base sub-20, e perder a oportunidade de avançar ainda mais na Copa do Nordeste? Muito possivelmente vai sobrar para o Vitória, tá? Porque, mesmo que o Vitória vença o 13 da Paraíba em Salvador, ele depende de resultados negativos do esporte, depende de resultados negativos do CRB, do Ceará e do Botafogo. Amanhã, nós vamos ter a seguinte rodada na Copa do Nordeste. Vamos ter Botafogo da Paraíba e Bahia, vamos ter Maranhão e Fortaleza, vamos ter Esporte e Juazeirense, Ceará e Itabaiana, e Vitória e 13. Esses são os jogos principais da rodada de amanhã, tá? Botafogo da Paraíba e Bahia, eu diria que o Bahia venceria esse jogo, caso o Bahia fosse com o time realmente titular, mesmo jogando na Paraíba. Mas como vai com o time reserva, sub-20, base, então eu acho que o Botafogo pode surpreender, tá, gente? Então, eu acabo colocando um certo favoritivo para o Botafogo neste jogo, tá? Depois o Ceará vai jogar com o Itabaiana no Castelão. O Itabaiana é o pior time da competição, gente. Ele é o pior time dos dois grupos, tá? É o Itabaiana, o pior time dos dois grupos. Então, muito possivelmente vai perder do Ceará também. E aí você tem o Esporte, não deve perder da Juazeirense. O Esporte deve ganhar da Juazeirense. O Ceará deve ganhar do Itabaiana. O Botafogo, muito possivelmente, deve ganhar do Bahia. E aí o CRB, não sei porque, eu acho que o CRB vai jogar com o Autos, né? O CRB também deve vencer o Autos. E aí, gente, vai sobrar para o Vitória. Mesmo que o Vitória vença. Ontem eu estava participando de uma live no canal do Poderoso Vozão. Forte abraço aí para todo mundo que participou da live ontem. E foi dito que o Vitória parece que vai poupar também jogadores para o encontro do dia 31, domingo, contra o Bahia, no Barradão, pela final do Campeonato Baiano, tá? Então, eu acho, eu entendo que o Vitória largou a Copa do Nordeste, gente. O Vitória largou a Copa do Nordeste. Parece que a Copa do Nordeste já não interessa para o Vitória. O que não é bom, tá? Porque o ano passado o Vitória foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste também. E este ano está sendo eliminado também. Só que a diferença é que no ano passado o Vitória vinha de um acesso da Série C para a Série B. Vinha aí de uma terceira divisão. Este ano não, gente. Este ano o Vitória é o atual campeão da segunda divisão. Ele foi campeão nacional da Série B. E vai disputar uma primeira divisão este ano. É feio para o Vitória não se classificar para as quartas de final, sabe? É feio. Por mais que fosse eliminado nas quartas. Mas, pô, o Fortaleza muito possivelmente vai classificar para as quartas de final. O Esporte vai classificar. O Ceará vai classificar. O Bahia já está. Então seria bonito. Pelo menos seria organizado. O mais normal, digamos, o Vitória também classificar para as quartas de final. E aí depois, tudo bem se fosse eliminado, né? Porque as quartas já dá uma afinilada aí. A funilada já dá uma funilada maior na competição. Agora, ser eliminado na primeira fase é realmente complicado. E tudo indica que o Vitória vai ser eliminado. Principalmente se quiser também poupar. Porque assim, se você quer poupar jogadores jogando em casa. Porque o Bahia vai poupar porque vai viajar. E o Bahia pode poupar, gente. O Bahia tem 18 pontos. O Vitória não. O Vitória está com 11 pontos. Sabe? É complicado. É complicado demais. Mas a princípio, amanhã, veremos talvez um Bahia perder para o Botafogo da Paraíba. E ó, não vai acontecer absolutamente nada. E estamos podendo ver aí o Vitória ser eliminado da Copa do Nordeste. Agora imagina. Vitória eliminada da Copa do Nordeste e perde domingo no Barradão para o Bahia. Estou só dando um exemplo, tá? É complicado, viu, Vitória? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera!